Acaba nessa pôr traga, pra que balança, por um burrito a dizer O meu pai, bebe na voz É que nóis tá acelerado, se eu te pego eu te amarro Sequência de vapo, vapo, solta a ponda nesse rabo Hoje vai rolar festinha e tá tudo dominado Os menor tá de PT, de fuzil pente alongado Revoada de patrão, tu nunca vai esquecer Pode trazer pras amigas que hoje não vai fugir As piranha que trazem e as que fumam maconha Hoje elas vão querer se envolver A capilar tá na cama, mas tu não explana Que não é amor, é prazer É tapa nessa pôr traga, bunda que balança Hoje os gurita de PT É tapa nessa pôr traga, bunda que balança Hoje os gurita de PT É tapa nessa pôr traga, bunda que balança Hoje os gurita de PT É tapa nessa pôr traga, bunda que balança Hoje os gurita de PT É tapa nessa pôr traga, bunda que balança É que nós tá acelerado Se eu te pego eu te amarro Sequência de vapo, vapo Solta a pona nesse rabo Hoje vai rolar festinha E tá tudo dominado Os menor tá de PT Difusil pente alongado Revoada de patrão Tu nunca vai esquecer Pode trazer tuas amigas Que hoje não vai fugir Todas as piaia que trazem E as que fumam maconha Hoje elas vão querer se envolver A capila tá na cama Mas tu não explana Que não é amor, é prazer É tapa nessa potraga Manda que balança Hoje os gurita de PT É tapa nessa potraga Manda que balança Hoje os gurita de PT É tapa nessa potraga Manda que balança Hoje os gurita de PT É tapa nessa potraga É tapa nessa potraga É tirada Nessa potraga Manda que balança Manda que balança Todos os gurita de PT É tapa nessa potraga É tapa nessa potraga É tapa nessa potraga É tapa nessa potraga É tapa ne narrowba Obrigado.